MÚSICA Nos momentos em que redesenho a minha aparência, recrio-me, reinvento o meu estilo e reforço a minha identidade. Um gesto de fantasia tem o poder de me transformar. Vestejo a vida. Celebro a beleza. Carlos Santos. Lojas especializadas em produtos profissionais. O Rotary Club de Águeda, no passado dia 22 de janeiro, na sua sede, promoveu a palestra A Importância das Relações Públicas e Imagem na Consciencialização Rotária. Proferida por Carlos Martins, do Rotary Club de Vizela, atual presidente da Comissão Distrital dedicada à imagem pública. Carlos Martins veio de Vizela mesmo para partilhar um pouco da experiência com o Rotary Club de Águeda, porque temos que fazer ainda brilhar mais o rótario. O lema rotário deste ano, como nós sabemos, é que faça a Rotary brilhar. Obviamente, perante o desafio que o Rotary Club de Águeda me fez para fazer uma apresentação de Relações Públicas e Imagem dentro da Consciencialização Rotária, obviamente que era importante aceitar este desafio, até porque Rotary é partilho, a Rotary é companheirismo, e todos nós queremos, obviamente, partilhar, aprender e fazer o dimensionamento correto da Rotary para que nós sejamos eficazes. Eu aprendi imenso hoje, espero ter contribuído com alguma coisa para que a Rotary efetivamente evolua, é esse o caminho, temos que seguir sempre em frente como é o óbvio. O Rotary, durante alguns anos, virou-se muito para dentro, nos últimos cinco anos está-se a virar mais para fora, para a sociedade, um pouco por todo Portugal, falamos de 160 clubes, distritos rotários. Estão sempre na sociedade com muitos planos de apoio a quem mais precisa, mas foram sempre vistos como um clube que é fechado um pouco, pelo menos à comunicação social e à imprensa, isto tem que dar uma volta, no entendimento do Carlos Martins. Nós precisamos da comunicação para dar a valdeir-se. A comunicação social é fundamental no meio disto tudo e nós temos que ter a capacidade de entender o que é que precisamos de fazer dentro das nossas regras de comportamento e dos nossos princípios éticos e efetivamente sabermos como é que devemos partilhar a nossa comunicação. Porque sem projetos, sem a comunidade saber que nós existimos, o nosso trabalho não fica devidamente dimensionado nem feito. Portanto, enquanto que nós não tivermos capacidade de passar a nossa mensagem em termos de imagem pública e de relacionamento com as comunidades, nós não estaremos a fazer o nosso trabalho completamente. De forma que contamos com a comunicação social para objetivamente fazer com que a comunidade perceba a importância da existência de Rotter. Rotter existe porque existem problemas. E os problemas têm que ser resolvidos. Alguém tem que tomar o dimensionamento e começar a trabalhar nessas soluções dos problemas que as comunidades têm. Mas não seja uma incapacidade de relacionamento. E Rotter está cá. E Rotter quer marcar a sua presença, efetivamente, dentro de uma qualidade de partilha e de companheirismo. Dar sem pensar em receber. E é essa a grande mensagem que nós queremos passar. E contamos, obviamente, que tenhamos essa capacidade para o fazer. Se no passado não o fizemos da forma mais eficaz, esperemos que no futuro assim não aconteça. José Neves, presidente do Rotary Club da Águeda, salientou a importância desta palestra, visto que o Rotary dedica o mês de janeiro à consciencialização rotária. E o Rotary Club da Águeda entende que os seus membros têm imensas oportunidades para serem rotários conscientes. Simultaneamente, entende que o movimento ao possuir uma imagem pública positiva, os seus sócios são motivados a atuar ainda mais. Principalmente para o Rotary Club da Águeda, que tem associados recentes, com poucos anos, esta transmissão de saber do companheiro Carlos Martins foi muito bom para todos os companheiros, mas, essencialmente, para os mais recentes. Deu-lhes uma perspectiva muito boa do que é ser rotário. E este casamento que se fez entre a imagem pública em Rotary com a consciencialização rotária, quanto a mim, a meu ver, correu muito bem. O ANZ é necessário fazer o Rotary Brilhar, que, aliás, que é o lema deste ano. Claro, temos o Rotary Club da Águeda e eu, como presidente, estou a incitar todos os esforços, desde as palestras, desde os eventos, desde todos os projetos que o Rotary Club da Águeda está a fazer. Tem sempre esse intuito, é fazermos o Rotary Brilhar.